Boa tarde, queridos! Tudo bem com vocês? Vocês saberiam me dizer qual é a oração mais importante que nós temos que fazer todos os dias da nossa vida? Queridos, não é aquela oração de obrigação que você tem que orar, não é aquela oração de religiosidade por seguir uma tradição ou um costume, não. A oração que você tem que fazer todos os dias é aquela oração de um coração quebrantado, de um espírito contrido perante a presença do Senhor. E quando você ora dessa forma, queridos, coisas maravilhosas acontecem na sua vida, além da visitação da presença de Deus. A oração mais importante que nós temos que fazer é a oração em línguas estranhas. Você ora em línguas estranhas? Queridos, se você não ora, se você não tem o costume, eu quero te trazer aqui alguns benefícios da oração em línguas, a qual vai te levar num novo nível, num novo patamar, a qual você nunca viveu antes. Olha, a oração em línguas, pra você que não sabe, é o seu relacionamento com Deus. É a sua linguagem, você vai falar a mesma língua que Deus fala. E Deus vai te entender e revelar os seus segredos do seu coração a você. Aí você deve se perguntar, puxa malaguez, mas mal e mal eu sei orar em português ou em inglês. Então, Deus não ouve a minha oração, queridos, Deus ouve a sua oração em português. Só que tem coisas no secreto, que Deus só vai te revelar quando você orar em línguas. Eu quero trazer aqui alguns benefícios pra você e te incentivar você a orar em línguas. Porque te leva dentro dos céus, te leva a lugares a qual você nunca imagina, né? O Espírito Santo te leva você a patamares que você nunca ouviu, nunca sentiu e nunca viu. Então, o primeiro benefício, queridos, ele edifica o teu espírito. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4, fala assim. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, procure orar em línguas, porque vai edificar o seu espírito. Quando você estiver ali falando em línguas, Você vai estar edificando o teu espírito. Mas quando você olha no português, vamos dizer assim, ou no inglês, ou qual for a sua língua, a qual do país que você nasceu, você não vai estar edificando o seu espírito. Você está entendendo a importância de orar em línguas, queridos? O segundo benefício, aumenta a sua fé. Está lá no livro de Judas, versículo 20. Judas, versículo 20, fala assim. Judas 20, fala assim, queridos. Queridos, quando eu oro no espírito, é o orar em línguas. Aquela visitação a qual o Espírito Santo visitou os apóstolos lá no livro de Atos. Então, ela aumenta, edifica, fortalece a nossa fé. Um outro benefício, quando eu oro em línguas, ele controla a minha carne. Está lá no livro de Gálatas, a qual eu quero ler para vocês. Gálatas 5, 17, fala assim. 5, 17, fala assim. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque os opostos entre si, opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Então, a carne, todo dia, ela milita. Ela guerreia contra o Espírito, para você não fazer a vontade de Deus. Só que quando eu oro em línguas, queridos, eu fortaleço o meu espírito. E eu acabo realizando a vontade de Deus. Um outro benefício, você se torna sensível. Você tem sensibilidade à voz do Espírito. E o último benefício, é o louvor em línguas. Você acaba louvando em línguas. Está lá em 1 Coríntios 14, 14, fala assim. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14, fala assim. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito, de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Queridos, quando eu oro em línguas, estou falando a linguagem de Deus. E Deus vem e se revela para mim os seus segredos. De repente, você está orando ali em línguas. Você não está sentindo, você não está entendendo que você está orando. Eu não preciso sentir para orar. É só abrir os meus lábios. É só abrir o meu coração e começar a orar em línguas. De repente, você está ali orando em línguas, sem você entender. Mas Deus está entendendo. E você está pedindo, Deus me fortalece. Nesse momento de fraqueza, nesse momento a qual estou prestes a cair, me fortalece, edifica o meu espírito. E você está ali. Você está edificando o seu espírito. Você começa a louvar a Deus pelas maravilhas a qual Ele tem feito e fará na sua vida. Então, queridos, muitas vezes uma mensagem como essa, muitos não dão valor. Muitos não reconhecem uma mensagem dessa. Mas saiba que eu tenho aqui, todo dia, orado e clamado para trazer mensagens que edificam a sua caminhada em Deus. A sua caminhada com Cristo. A qual você não vai ver em outros canais. Mas aqui é o verdadeiro evangelho que transforma, cura e liberta as pessoas. Saiba que quando eu oro em línguas, eu estou vivendo o verdadeiro evangelho de Cristo. A qual eu estou renunciando os meus pecados. Aonde eu me arrependo, me lavo com o sangue do cordeiro. E tenho a minha vida em santidade. E a qual Deus vai revelar segredos para você, para a sua família e em tudo o que for fazer. Então, tenha essa prática. Ore em línguas fazendo o almoço. Ore em línguas tomando um café da manhã. Ore em línguas em todo momento. E você vai ver a diferença na sua vida. Que Deus te abençoe, queridos. Até o próximo vídeo. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Um abraço cheio da unção de Deus sobre a sua vida.